Os países que eles vivem, estão num grupo de muito alto desenvolvimento humano, eles não só aliam o crescimento desses componentes, mas esse crescimento é feito de forma harmoniosa, todo mundo crescendo no mesmo ritmo. Por que é difícil fazer isso acontecer aqui no Brasil assim? Fazer com que todos esses três indicadores cresçam no mesmo ritmo? Porque, em primeiro lugar, nós partimos de um cenário de muita desigualdade. Se a gente olhar, por exemplo, a mortalidade infantil, nós fizemos uma redução de 1980 para 2012 na ordem de 70%. Mas ela não reduziu igual, ela reduziu muito mais no norte e no nordeste, onde ela era muito mais acentuada. E isso acaba acontecendo em praticamente todas as situações. Ou seja, se nós tivéssemos partido de um patamar mais homogêneo do país, talvez a capacidade de resposta das políticas públicas, ela pudesse também acompanhar um ritmo mais homogêneo. Mas nós temos um padrão de desigualdade histórico que está sendo enfrentado, que sem dúvida nenhuma coloca para a gente muitos desafios. E eu creio que talvez esse seja o grande desafio que nós temos na continuidade, no aperfeiçoamento das políticas públicas, que é exatamente enfrentar esse padrão de iniquidade que ainda está para ser vencido e que naturalmente trará resultados em todas as dimensões. Sem contar que nós não podemos desconsiderar que, por exemplo, renda e educação, só para falar dessas duas dimensões, elas são determinantes para melhorar as condições de saúde da população. saúde não se dá apenas porque as pessoas têm acesso a um médico ou a um serviço de saúde. Como elas vivem, se elas estudam, se elas têm renda, se elas têm lazer, se elas têm segurança, tudo isso junto são de fatores determinantes, muito importantes para o processo de saúde e doença. Dá para dizer que essas mortes violentas são as que mais impactam na expectativa de vida? Não, não dá para dizer que elas mais impactam, mas significam que elas compõem objetivamente um dos componentes que precisam ser enfrentados para que a gente tenha uma expectativa de vida cada vez maior. Porque também não basta só viver mais, precisa viver com qualidade. Esse é o desafio de todos os países no mundo, fazer com que as pessoas tenham vida longa, mas uma vida longa saudável, livre de incapacidades, ou seja, viver feliz.